Salve galera, trazendo para vocês aqui mais um desafio, livrou-se de uma emboscada. Tem mais uns elementos aqui na frente. Aí, desafio concluído, meio-dia e vinte, o local fica aqui ó, bem perto da fazendinha aqui, para aparecer a carroça na ponte aqui. O post de viagem mais próximo é o Wapti, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ajuda muito o YouTube divulgar o trabalho da gente. Valeu!